Bom dia amigos e amigas! Vocês estão buscando por uma fonte de paz e esperança? Se sim, este vídeo é especialmente para vocês. Você já se sentiu sobrecarregado pelo peso da incerteza? Ou talvez você esteja enfrentando desafios que parecem insuperáveis? Hoje, vamos explorar juntos uma poderosa fonte de conforto e inspiração que poderá transformar nossa jornada diária. Neste vídeo, mergulharemos em palavras de esperança, mensagens inspiradoras de Deus para nós. Vamos descobrir juntos como encontrar esperança mesmo nos tempos mais difíceis, através da fé e da promessa divina. Preparem-se para serem encorajados e fortalecidos. Antes de continuarmos, peço para deixarem seu like, se inscreverem no canal e ativarem as notificações. Agora, fechem os olhos por um momento. Respirem fundo e deixem-se envolver pela paz que está por vir. Vamos iniciar nossa jornada de fé e esperança. Através destas palavras de esperança, mensagens inspiradoras de Deus para nós. Vamos começar? Amado Pai Celestial, nestes tempos de incerteza e desafios, venho diante de ti Senhor buscando a tua presença e o teu consolo. Tu és o Deus da esperança, aquele que nos fortalece e sustenta em meio às adversidades da vida. Como está escrito em Romanos 15, versículo 13. O Deus da esperança vos enche de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Oremos Senhor, para que a tua esperança, que transcende todo entendimento humano, encham nossos corações e nossas mentes neste momento. Senhor, tu conheces cada um dos meus medos, preocupações e anseios. Tu és minha rocha e minha fortaleza, minha torre segura nos dias difíceis. Ajude-me a confiar em ti Senhor completamente, sabendo que tua graça é suficiente para todas as minhas necessidades. Como diz em Filipenses 4, versículos 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Pai, em momentos de fraqueza sustenta-me com a tua mão poderosa. Que eu possa sentir a tua presença constante guiando-me e fortalecendo-me pelos meus caminhos e pelas circunstâncias da vida. Ajude-me a lembrar das tuas promessas fiéis. Como em Isaías 41, versículo 10, onde tu dizes. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Que a minha fé em ti Senhor, seja como uma âncora firme em meio às tempestades da vida. Capacita-me a viver cada dia com esperança renovada, sabendo que o teu plano para mim é de bem, e não de mal, de prosperidade e não de calamidade. Ó Deus, fonte de toda esperança e consolo, em momentos de incerteza buscamos tua luz. Tu és nossa rocha e fortaleza, sustento em tempos de aflição. Olhemos para a tua palavra em Salmos 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Conceda-nos a fé para enfrentarmos os desafios da vida, sabendo que estás ao nosso lado, orientando-nos cada passo dos nossos caminhos. Em meio às tribulações, lembremos das tuas palavras em Jeremias 29, versículo 11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Que essas promessas nos encham de esperança e confiança, mesmo nos momentos mais sombrios. Que nossos corações sejam fortalecidos pelo amor que demonstraste ao enviar teu Filho, Jesus Cristo, para nos redimir. Em Romanos 8, versículos 38 e 39, está escrito. Que esse amor nos guie e nos inspire a vivermos de acordo com tua vontade, Senhor. Abençoe-nos, Senhor, com tua paz que excede todo entendimento, guarde-nos em tua graça, e enche-nos de tua esperança eterna. Senhor, que nossas esperanças sejam renovadas diariamente pela certeza do seu amor e cuidado. Que a luz da sua presença ilumine cada passo dos nossos caminhos. Que esta oração seja um bálsamo para nossos corações, trazendo paz e esperança em Deus, que é nossa fonte eterna de consolo e fortaleza. Obrigado por se juntarem a nós nesta jornada de esperança e fé. Que este momento tenha sido um bálsamo para sua alma. Compartilhem conosco suas experiências, intenções e pedidos de súplica nos comentários abaixo. E não se esqueçam de deixar em seu like, se inscreverem no canal e ativarem as notificações. Abençoe-nos, Pai, com a paz que vem somente de ti, Senhor. Que possamos descansar em tua presença, confiante de que estás trabalhando todas as coisas para o nosso bem, conforme a tua vontade perfeita. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor. Amém.